Você já parou pra pensar que as comidas mais gostosas da gastronomia são feitas em camadas? Pois elas são unanimidades aí nos pratos doces, nas tortas, nas verrenes e nos bolos. Mas também marcam presença nos pratos salgados. Diria aí o escondidinho e a lasanha. O Papo de Cozinha de hoje presta uma homenagem a elas. As camadas com duas receitinhas, olha só, deliciosas. Então vamos de vinheta que o Papo de Cozinha tá no ar. Camadas! A nossa primeira receita tem várias, além de um nomão grego aí que pode assustar. Você já ouviu falar em moussacá? Apesar de ser grego, a origem da palavra moussacá é árabe. Há quem diga que ele foi inventado no Palácio de Tocapi, residência dos sultões lá em Istambul, durante o domínio otomano. Mas o fato é que não há registros no moussacá antes do século XX. Independente disso, foram os gregos que deram fama ao prato, que hoje é encontrado em diferentes versões. Tem o tradicional com berinjelas, o mais famoso com berinjelas e batatas, um só de abobrinhas e até com cogumelos. A lista vai longe, você pode usar a imaginação e criar o seu próprio moussacá. Bom, essa delícia é que a gente aprende hoje no papo, não é isso, chefe? Isso mesmo, Fabi. Nós vamos fazer um moussacá aqui? Um moussacá, exatamente. É muito boa, é uma receita que dá pra fazer em casa. E é um prato típico da Grécia? Típico grego, exatamente. Quando o pessoal vai pra lá visitar, come o moussacá. Restauristas que vão visitar a Grécia, tem que comer esse prato. Olha só. Bom, deixa eu apresentar pra vocês o chefe Fernando Martins. Bem-vindo, viu? Obrigado, Fabi. O chefe Fernando hoje tá representando aí a Chocopan, a Itambéia Decorati. Exatamente. Olha só, essas parcerias todas, né? Não poderiam dar resultado diferente do que receitas deliciosas, né? Isso mesmo, Fabi. E vocês viram que eu falei receitas, né? Porque hoje tem mais de uma. Sim, nós vamos fazer duas receitas hoje, fazer um tour gastronômico pela Europa. Então, o prato salgado que nós vamos fazer hoje é tipo uma lasanha grega. Certo. E muito deliciosa e fácil de fazer. E depois a gente vai pra sobremesa, que é uma torta chamada Banoff Pie, que é uma torta típica inglesa, da Inglaterra. Então, a gente vai fazer essas duas receitas hoje. Olha que delícia. Bom, a gente começa pelo sal aqui, tá bom? Isso. Então, eu vou chamar logo a receitinha pra gente começar a cozinhar. Legal. Se liga na receita. Anote os ingredientes da nossa receitinha. Você vai precisar de... Meio quilo de patinho moído. Uma cebola picada. Duas folhas de louro. Três entes de alho. Uma xícara de molho de tomate. Meia xícara de extrato de tomate. Meia taça de vinho tinto seco. Já o molho branco leva três colheres de sopa de manteiga, três colheres de farinha de trigo, um litro de leite, meio tablete de caldo de frango e uma folha de louro. Na montagem, você ainda vai usar berinjela, maionese, farinha de rosca e batata. Bom, ingredientes anotados. Vamos começar, literalmente, a cozinhar. Agora, já sabe, né? Se não deu tempo de anotar, espero o programa acabar. Tá tudo lá no site do Papo de Cozinha, no nosso Facebook, no nosso Instagram. O chefe também colocou no Instagram dele, né? Sim, tá no Instagram e no Facebook. Tá nas redes sociais da Chocopan, enfim. Então não tem porquê não ficar com a gente o programa todo. Beleza, a gente começa como? Bom, Fabi, a gente vai começar agora fazendo o primeiro molho de carne. Certo. Então, eu coloquei numa panela. Um pouquinho de... Um pouquinho de óleo. Certo. Ou azeite, de sua preferência. E aí a gente começa com o que? Cebola, alho. Então, a cebola. Aqui nós temos uma cebola picada. Uhum. E nós vamos também colocar já o louro. O louro. Ah, o louro vai já? Vai já. Ele vai refogar junto com a cebola, que é pra ele soltar o aroma dele no molho, né? Hum, que diferente. Isso. Então nós vamos colocar... Uma cebolinha aí. Uma cebola picada. Tá, e pode colocar? Pode. Duas folhas de louro. Opa, na conta. Isso, perfeito. Nós vamos refogar a cebola com o louro até a cebola ficar transparente. Certo. Que ela vai soltar o sabor do louro e depois a gente vai entrar com o alho. Aí só quando ela estiver transparente pra não queimar o alho, né? Exatamente. A gente já viu essa dica aqui. Daí é refogar a carne. Isso, exatamente. Esse é o tempero da carne. Esse é o tempero da carne. Nós vamos refogar a carne moída. Originalmente, Fabi, nessa receita grega eles usam carne de cordeiro. Ah, tá. E a gente deu uma brasileirada aí. Exatamente. Então é algo que você que é dona de casa pode encontrar, né? Com certeza. Tá acessível. Aqui eu tô usando meio quilo de carne moída. Eu tô usando aqui um patinho, mas você pode usar a carne moída de sua preferência. Dá pra pedir lá pra sogueira. Dá pra fazer um blend de repente, enfim. Exatamente. O ideal é que fique gostoso, né? Sim, exatamente. Pro seu paladar, né? É. Aqui ela já tá pronta. Isso, Fabi. Então aqui ela perdeu a cor de cru. Então agora nós podemos entrar com os outros ingredientes. Tá, isso aqui é o tomate, o molho ou o extrato? Nós vamos com o tomate primeiro. Tomate. Aqui nós temos três tomates picados. Pode ser com semente e com pele. Não tem problema. Vai tudo. Vai tudo. Não tem desperdício, gente. Exatamente. Ah, Fabi, posso dar uma dica? Pode. Aqui nós estamos usando a carne moída, né? Certo. Mas se a pessoa não é adepta a carnes. Tá. Se ela quiser usar uma... Vegetariana, vegana. Exatamente. Então ela pode usar no lugar da carne moída a PTS, que é a proteína de soja texturizada. Pode estar fazendo substituição, também fica muito gostoso. Fica, já acimentou? Fica, fica muito bom. A gente gosta dessas possibilidades aí. É, é bom. Daí é esperar o tomate dar uma derretida e já a gente já coloca um... Isso. Juntou o tomate, nós podemos já agregar ele aos molhos, né? Tá. Que é o extrato de tomate e o molho de tomate. Certo. Então estamos usando aqui uma xícara de molho de tomate. Pronto. Uhum. E o extrato. Gente, aí, né? Isso. E meia xícara de polpa de tomate. Esse extrato já é aquele temperado? Não, o molho já é o temperado? O molho já é o temperado. Pode ser temperado também ou sem tempero. Tá. Aí fica a gosto do freguês. Isso. E aqui é só deixar dar uma encorpada. Isso, agora nós vamos deixar uma encorpada. Então nós não vamos colocar líquido nenhum. Porque o tomate vai soltar água. Exatamente. Então você tem que esperar ele também secar um pouquinho. Ele falou que não é interessante aqui ter muita água na receita, né? Exatamente. Tá, olha. Enquanto o nosso molho vai dando aquela encorpada, eu vou aproveitar pra chamar a agenda Chocopan. Porque sempre tem custo, sempre tem qualificação por lá, sempre tem dica muito boa. Vamos conferir? No próximo dia 6, às 2 da tarde, tem Lila Fatobene, ensinando o pessoal a fazer log cake. Uma sobremesa e tanto pro Natal. Já no dia 9, também às 2 da tarde, tem gestão de negócios com a engenheira de alimentos, Elayne Michelin. No dia 12, às 2 da tarde, é a vez da Lubrumi, ensinar o pessoal a fazer bolo de Natal, modelagem de pasta americana e glacê real. No dia 18, também às 2 da tarde, tem cupcake natalino. São cupcakes saborizados de panetone com decoração de Natal em pasta americana e glacê real. A chefe que assina tudo isso também é a Lubrumi. Então inscreva-se. Com já os molhos, nós vamos agregar o vinho. Certo. Eu tô usando um vinho tinto, seco, pode ser um vinho tinto branco também. É, eu vi, ele tá usando um Malbec aqui, na verdade. Acho que dá uma valorizada no teu prato, né? Exatamente. É. Então é necessário, nessa receita, tá usando o vinho. Pode ser o branco ou o tinto, mas tem que ser seco. Tá. Ok, enquanto o nosso molho vermelho chega, vamos pro molho branco. Isso, exatamente. Nós vamos colocar na panela a manteiga. A manteiga. Uma colher aqui, calma aí. Manteiga. Tem problema você usar margarina, chefe? Não, pode usar margarina. Não tem problema não. Eu sempre pergunto que algumas receitas, elas são alteradas se eu mudar. Agora essa não tem problema. Isso. Ok, o que mais? Tem um temperinho aqui, agora não? É, nós vamos usar agora a farinha. Isso. Então nós vamos fritar. Pra fazer a base, gente. Isso. Nós vamos fritar a farinha na manteiga. Deixa eu ajudar o chefe aqui, senão vai ficar difícil de trabalhar, né? Obrigado. Então assim que a margarina ou a manteiga derreter, nós vamos estar juntando a farinha. E aí aquele processo, né? De fazer o rouco. Exatamente. E a gente aprendeu aqui. Isso. Muito bem, Fabi. Agora nós vamos entrar com o leite. Você quer que eu vá colocando e você vá... Procure, por favor. Mexendo? Exato. Vamos lá. Estamos agregando o leite aos poucos. Nós vamos colocar aqui também agora, Fabi, o caldo de frango. Isso. Nós vamos colocar aqui meio tabletinho de caldo de frango. Se eu quiser usar o de carne, por que eu vou usar? Por que eu tenho que usar o de frango? Nesse caso aqui, ele é um sabor menos forte do que o de carne. Exatamente. Então pra essa receita aqui combina mais o de frango. Exato. Nós vamos estar agregando aqui também, Fabi, uma folhinha de louro. Opa! Uma só? Uma só. Vamos jogar aqui dentro. Bom, vocês viram nossos molhos aqui estão finalizados. Só pro pessoal de casa conferir. Acompanha aqui comigo. Ficou bem encorpado o molho vermelho. Não tem muito caldo aqui. E o molho branco? Molho branco também. Também, né? Molhinho mais consistente. Ok. Bom, vou fazer o seguinte. Vou chamar aquele intervalo bem rápido pra gente continuar essa receita, tá? Então, não sai daí. Papo de cozinha de volta e a gente começa esse bloco direto com ela. A dica da Gabi. Pessoal, hoje eu vim falar sobre o Body Balance, que é um produto que eu já falei aqui no programa e que fez o maior sucesso, mas eu vim esclarecer algumas dúvidas porque tem algumas informações desencontradas aí no mercado e eu vim pra esclarecer tudo pra você. Vamos começar do princípio. O que é o Body Balance? O Body Balance, ele é uma proteína hidrolisada, ele é um colágeno bioativo que tem ação específica pra atuar no músculo. Ou seja, ele vai fazer com que você ganhe massa muscular, mais força e mais resistência pro exercício. Como ele faz esse ganho de massa muscular, automaticamente você consegue eliminar gordura corporal. Por isso que ele é tão utilizado pra quem faz academia, pra você conseguir essa definição muscular, né, definição de abdômen, roxas, dos braços, ele entra aí como um substituto do whey protein, tá? E o melhor, ele é isento de lactose, não contém glúten na composição, não é um produto alergênico, porque muita gente sente um desconforto quando consume o whey protein, né? Tem essa questão do estufamento, de gases. Esse ativo também pode ser utilizado pra pessoas na melhor idade, porque os indivíduos que tem acima de 60 anos, tem uma perda de massa muscular considerável com o passar do tempo. E tem um estudo clínico dizendo que o body balance, se combinado com atividade física regular 3 vezes por semana, recupera a massa muscular perdida em 10 anos, em apenas 3 meses. Então, muito interessante pro pessoal da melhor idade pra estar utilizando o body balance diariamente. Como que você vai consumir? Apenas 15 gramas, diluir um suco, ou você pode bater com uma fruta, então banana, morango, água de coco, enfim, use sua criatividade pra preparar o seu body balance. A melhor maneira de consumir é imediatamente após o exercício. Lá na Arte Ervas a gente vende o pote com 450 gramas, essa é a medida certinha pra um mês, e se você preferir, a gente pode fazer no sabor que te agradar melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica de hoje, semana que vem eu volto com muito mais novidade no Dica da Gavi. Bom, ok, vamos continuar nosso moussacá aqui. Isso. Agora o próximo passo do moussacá é a berinjela. Certo. Então nós temos aqui a berinjela que é cortada longitudinalmente. Ó gente, é bem fininho, ó, bem fininho mesmo. É um trabalho delicado aqui, ó, praticamente, né, na maquininha ali. É, se você não conseguir fazer tão fino assim, também não tem problema, porque como ela vai ao forno, então ela vai murchar um pouco. Tá, beleza. Então o processo aqui, nós vamos pegar a maionese e empanar a nossa berinjela. Tá, só vou pedir pra gente fazer assim, pro pessoal de casa conseguir acompanhar melhor, ó. O chefe aqui é contorcionista, sabe? É. Legal. Então vamos lá? Vamos lá. Então nós vamos passar a maionese nos dois lados da berinjela. Aí nós vamos ter que trabalhar com a mão mesmo. Certo. Então passamos aqui uma camada. Diferente, é maionese. Maionese, exatamente. Então nós trabalhamos com a maionese nos dois lados. Certo. Agora nós vamos passar ela na farinha de rosca. Aí nós vamos empanar ela na farinha de rosca. Aqui está. Pronto, empanadinha. Empanadinha. Feito isso, vai pra uma assadeira. Exatamente. Pode colocar numa assadeira e vai ao forno por mais ou menos 20 minutos, 70 graus, ou até ela dourar em cima. Agora nós vamos pro processo de montagem. Certo. Vamos lá então. Vamos fazer as camadas. Vamos lá. As protagonistas do nosso programa de hoje. Isso. Então nós vamos pegar nossa berinjela já assada, empanada e vamos forrar o fundo do refratário. Certo. A berinjela só vai de base? Ela vai de base, exatamente. Depois eu não coloco... Não, não preciso fazer mais camadas de berinjela, não. Bom, ok. E agora? Nossa terceira camada. Isso. Um detalhe dessa camada são as batatas. Então nós usamos batatas nessa receita também. Tá. Então eu já trouxe aqui. Elas prontas, olha. Isso. Batata frita, gente. Gente, mas ela é frita, mas ó, deixa eu mostrar, é bem molinha. Isso. Não é aquela frita de ficar torrada, não. Ela é bem, ó. Isso. Bem molinha. É, ela dá um susto no óleo, tá? Que é pra pegar esse sabor de fritura. É, porque enfim, tudo que é frita não é gostoso, né? Exatamente. Então agora, pra finalizar, o nosso molho mexamela. Nós vamos despejar aqui por cima. Tem como o sacanço ser gostoso? Foi o que eu falei no começo do programa. Tudo que é feito em camadas é mais gostoso. É, com certeza. Fica uma delícia. Não é que você tem vários sabores, de repente várias texturas. E aí não tem como. Então nós vamos estar espalhando o nosso molho branco aqui por cima. Olha que lindeza. E ela volta pro forno? Sim, aí ela vai pro forno pra gratinar, né? E pra estar agregando todos esses sabores. Só pra dar aquele também? Isso. Aquela douradinha. Lembra que ele colocou o queijinho aqui, né? Então realmente vai ficar uma cor bonita, bacana. Perfeito. Aqui, passando com a batatinha fugindo. Foi na quanto? 180? 180 graus também. Quanto tempo? Aqui vai 30 minutos. 30 minutinhos. Exatamente. Ou até o molho em cima dar uma dourada. Beleza. Então enquanto a gente leva o nosso moussacá lá pro forno, eu vou chamar a Laura pra descobrir aí qual dica ou qual destino ela separou pra gente no América Te Leva. Oi, Fabi. Hoje o América te leva pra fazer cursos profissionalizantes fora do país. Se você já tem um bom nível de conhecimento de um segundo idioma, mas mesmo assim tem vontade de passar um tempo fora do país, que tal fazer um curso na sua área? Em um curso profissionalizante no exterior, além de obter um maior conhecimento técnico na sua área de atuação, você também vai ter a oportunidade de conviver com profissionais de diferentes partes do mundo e assim adquirir uma visão global do seu mercado. Além das aulas, viver em um país estrangeiro também te traz toda a cultura e com certeza vai te fazer um profissional muito mais preparado. Se você quiser saber melhor sobre todos os cursos que a gente oferece, passa aqui no América que a gente te leva. Bom, vamos provar o nosso moussacá? Vamos lá, Fabi. Gente, bonito tá, hein? Cheiroso também, viu? Sim. Vou contar que a cozinha tá... Olha, quase nem preciso da faca, viu? Ó, vão comigo? Vamos lá. Que delícia! Muito bom, né? A berinjela praticamente some. Até pra quem não gosta muito de berinjela, né? Consegue comer esse prato. Consegue. Tudo meio que mistura o sabor. Nossa, gente, que delícia! Muito bom. Turista que vai visitar a Grécia se dá bem. Exatamente. Não é? Muito gostoso. A gente vai virar turista no nosso próprio país, né? Vamos comer direto esse prato, né, Fabi? Não, vamos, porque, né, berinjela é legal, tem vários benefícios. Sim, exatamente. Esse aqui não é frito, ele coloca lá pra assar, então é bacana. É, vale a pena, a gente passa em casa. Beleza, ó, vou chamar intervalo, voltando tem mais receita, né? Isso. Já vai fazer sobremesa. Uma sobremesa agora pra fechar, deliciosa. Que delícia, hein? Então, ó, intervalo rapidinho, não sai daí. Papo de cozinha de volta. A gente começa esse bloco, ó, direto dando aquele pulinho no jardim. Oi, Fabiana. Mais uma vez, nós estamos aqui na Floricultura Espaço Jardim. E hoje nós vamos falar de duas plantas, Fabiana. Que uma, inclusive, tá muito na moda, que é o cactos. E nós vamos falar dessa outra planta que muitas pessoas chamam ela de suculentas. Mas, Fabiana, na verdade, o que que é suculentas? Suculentas são plantas que ou no tronco ou no caule, ela tem uma reserva de água, correto? Isso daqui realmente é uma suculenta, porque ela tem uma grande reserva de água. Só que é um cactos. Essa daqui, Fabiana, é também uma suculenta. E ela é uma crassula. As duas são de regiões áridas. Por isso que, às vezes, a gente vê, Fabiana, que elas têm uns espinhos, têm pelinhos. Que é justamente um dispositivo que ela tem para ela pegar o orvalho da noite. Porque, realmente, o lugar que ela vai estar é um lugar que não vai ter muita chuva, não vai ter muita umidade. Geralmente, o solo é muito arenoso. Fabiana, outra coisa que eu quero explicar para você é que isso daqui você pode tanto plantar em vasos, como plantar no seu jardim. Porém, quando você for fazer um jardim que você vai usar tanto o cacto, quanto as crassulas, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que preparar um substrato especial junto com as outras plantas. E jamais, Fabiana, a gente vai colocar essa planta próximo de uma planta que precisa de muita água. Porque essa planta, ela é de uma região árida. Então, ela não gosta de muita água. A água vai apodrecê-la. Correto? E na próxima dica, nós vamos fazer esse substrato. Nós vamos preparar esse substrato para que as suas plantinhas fiquem lindas e maravilhosas. Tanto no seu jardim, quanto nos seus vasos. Ok? Um grande abraço e tudo de bom. Bom, beleza. A gente sai da Grécia e vai para onde agora? Vamos para a Inglaterra. Oh, vamos fazer uma torta tipicamente inglesa? Exatamente. Com o nome de bala? É isso. O nome dessa torta, Fabiana, é banoffee pie. Banoffee pie. Isso, por quê? Banoffee da banana, que vai na receita, e o toffee, que vai ser representado aqui pelo doce de leite. Hum, que delícia, hein? Muito bom. Então tá, antes da gente fazer, vamos conferir a receita. Para fazer a nossa banoffee pie, você vai precisar de 300 gramas de bolacha maisena, 200 gramas de margarina derretida, duas latas de doce de leite e també, bananas picadas e chantilly para decorar. Bom, beleza, ingredientes anotados, vamos lá fazer a nossa torta, né? Eu vi aqui que você já trouxe uma base, né? Isso. Como você fez essa base? Essa base, ela é feita com biscoito tipo maisena. Então eu processei 300 gramas desse biscoito e derreti... Né? A massa? Isso, você pode passar no liquidificador, no processador, né? Virar uma farofa. E aí coloca manteiga? Isso, aí eu derreti 200 gramas de manteiga ou margarina, joguei e fiz uma farofa, forrei uma forma do falso e coloquei para assar a 180 graus no forno por 10 minutos. Certo, aí já ficou lá a nossa base pronta. Isso. Ok. Daí nós vamos usar o doce de leite de també. Doce de leite de també. Doce de leite de boa qualidade. Que vai ser o que vai dar o toffee na nossa torta, né? Exatamente. A bananinha. E olha só, ele já deixou aqui, olha, batido para a gente o nosso chantilly da Decorart. Aliás, deixa eu mostrar aqui, olha. A gente já falou várias vezes desse produto, mas é sempre bom lembrar, né? Muito prático, rende pra caramba. E assim, quanto mais gelado você deixar, mais fácil de bater, mais fácil de chegar no ponto, né? Maior rendimento também. Então, ó, qual que é o ponto da nossa torta, o nosso pessoal? Isso. Esse aqui é o ponto do chantilly que ele vai para a nossa cobertura, né? Bateu ele, uns 10 minutinhos ele chega a esse ponto aqui. Certo. Ok? Ok. Gente, já estou vendo que vai ser mais um prato com camadas que eu vou gostar. Beleza. Vamos montar? Vamos montar. O que eu coloco primeiro na torta? Nós vamos centrar com o nosso doce de leite. Bom, como disse a produção aqui agora há pouco, ninguém pode falar que essa torta não está muito recheada, hein? Está bem recheada, foi. Tá, e agora? Qual a próxima camada? A próxima camada agora são as bananas. E depois o chantilly? E depois o chantilly para finalizar. Então tá, vamos lá. Bom, vamos ver então se essa inglesinha aqui está tão saborosa quanto aparenta, né? Exato. Vamos junto? Vamos. Gente, presta atenção. Nas camadas aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá. Combinação perfeita dos sabores. É. E a banana dá esse contraste com o doce de leite. Gente, o que que é isso? Olha. Essa torta é crime federal. Ela é. Nossa, que delícia. É muito boa. Não é? Muito gostosa. Sim. E essa combinação com a base da bolacha. Crocante. 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 A banana que corta um pouco do doce de leite, né? O chantilly também que dá uma amenizada maravilhosa essa torta. Pode replicar, viu? Vou carimbar que tá perfeita. Aliás, as receitas de hoje, essa homenagem que a gente fez aí, as camadas, elas ficaram deliciosas. Ficaram muito boas. E aí, super prática isso de fazer. Não, eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir fazer um sacá em casa. Vai falar, ah, tá fazendo culinária grega. É. Com certeza. O pessoal vai fazer a banofi. Que delícia. Muito bom. Faça. Né? Fernando, muito obrigada. Obrigado, Fabi. Olha, volte sempre. Pode deixar. A cozinha do papo aqui tá aberta pra você. Obrigado. Vou aproveitar e agradecer a Chocopan, que sempre manda ingredientes aqui pra gente dar a melhor qualidade, né? Com certeza. Agradecer a minha equipe, agradecer a Deus e você de casa, que ficou comigo. Então, ó, um beijo e até o próximo papo. Tchau, tchau.